Quando eu cheguei aqui, de novo eu não te vi Porque você faz assim, eu não vou te esquecer Passa o tempo que passa, eu me encaso com você Vou falar com os seus pais, pra eles virem nos proteger Eu não vou lhe prometer, mais uma festa quero fazer Que é pra todo mundo ver, eu juntinho com você Ninguém vai se intrometer, nem o menos desmerecer O que é bom pra mim, pode ser bom pra você E nós vamos ir embora, antes do amanhecer É nóis, é sucesso Quando eu cheguei aqui, de novo eu não te vi Porque você faz assim, eu não vou te esquecer Passa o tempo que passar, eu me encaso com você Vou falar com os seus pais, pra eles virem nos proteger Eu não vou lhe prometer, mais uma festa quero fazer Que é pra todo mundo ver, eu juntinho com você Ninguém vai se intrometer, nem o menos desmerecer O que é bom pra mim, pode ser bom pra você E nós vamos ir embora, antes do amanhecer